Oi gente, viemos conhecer o Ninho Gordo, o famoso restaurante aqui em Buenos Aires Deixamos literalmente por uns 45 segundos do tempo Que é o nosso último final de semana aqui em Buenos Aires Mas não podemos deixar de conhecer aqui, recomendação da Paula, minha amiga Tá muito quente hoje, então a gente tá sentado fora Mas a gente vai entrar, porque dizem que lá é bonito É isso, espero que vocês gostem de acompanhar esse rolê com a gente Aqui é famoso por ser uma parrilha asiática Então tem carnes e comidas asiáticas Só que pensando também na parte da parrilha, típica argentina Ó, a gente escolheu esse aqui Esse aqui E esse balso com panceta Esse aqui também deve ser bem gostoso, a gente vai nesse aqui Bom? Não é bom? Tipo é leve Parece uma canela Eu acho que tem canela É leve É gostoso Bem temperado Agora vamos provar isso aqui Bom? Ah, tava meio nervosa de provar isso aqui Mas eu falei pra provar Picante Mas ele é muito gostoso É bom, né? Olha, ele tem que provar Isso aqui é muito, muito, muito bom Eu não faço ideia do que seja Não sei se eu quero saber também Mas é muito bom Só é muito apimentado A gente tinha pesquisado que era pancreas Mas eu vou pancreas, tá? Eu vou pancreas todo jeito Cara, o nariz tá até escorrendo De tão apimentado que é Eu sou fraca pra pimenta Mas ele é muito suave quando você come É mais aquela ardência assim De garganta assim, sabe? Que você sente depois de comer Gente, olha como é que vem o bao Ele vem aqui dentro, ó Ele vem aqui dentro, ó Se eu fosse É um bilionário Muito bilionário Eu pegava o cara que é o cozinho aqui O dono desse restaurante E mano, faz ele cuidar na minha casa Contratava ele, eu julgava Residência na minha casa Gente, é pra isso que nem é gordo Não tem como que essa comida Muito boa Estamos de muito paz Porque é realmente muito bom Primeiramente eu quero comprar isso aqui Vende na liberdade Vamos lá, eu temperei Você pega o seu bao Bota o que você quer aqui dentro Ele tá revoltado Tão bom que é Tudo é muito bom Matheus falou que O pãozinho do bao parece um donut Caramelizado por fora e é frito Então vamos testar Ela vai montar Nossa, muito gostoso esse cheiro Tá abrindo aqui Agora ela vai montar Você concorda que isso é um donut frito Só que caramelizado por fora Ela tá lidando com a picância da coisa É agridoce Mais puxado pro doce Por causa da massa Que é meio caramelizada E a panceta, o bacon Também é meio caramelizada Meio agridoce Que quebra um pouco do doce É o molho que é bem apimentado Talvez essas erguinhas e tal Mas nossa, é muito gostoso Mas eu preferi as duas outras coisas Eu também Eu tô impactada Muito bom Muito, muito bom Uma das melhores comidas que a gente já comeu Com Buenos Aires Disparado Surreal Pedimos uma bebida aqui, ó Que o gelo é do tamanho do copo O gelo é do tamanho do copo Se você tirar esse gelo Você vai ver quanta bebida que tem Blanquito Com vodka, wasabi, limão Abacaxi e vinho branco Ah, eu tenho um pouco Aquele gosto de wasabi Que eu não sei explicar O gosto de wasabi, desculpa Mas é meio azedinho Meio amarguinho Mas um bom Aí tem abacaxi É bom Mais cítrico Meio ácido Bem ácido Uma explosão de sabores Segundo o Matheus Eu não sei como é o gosto de wasabi Porque eu não como comida japonesa Então não sei se eu tô sentindo gosto de wasabi Se é algum gosto bem específico Bom Mas pra mim ele tem mais gosto de tequila Do que de vodka É, vodka, vinho branco Me lembra muito, tipo, sei lá Meia época indo no guacamole Tomando tequila com tequileno Gente, valor total, ó 30.700 Vamos fazer a conversão 150 reais É muito fácil Estamos pagando 161 reais nessa refeição de hoje Muito, muito, muito justo Muito, muito, muito gostoso Dá um banho muito restaurante, cara Que a gente já foi nessa vida Muito bom Recomendo demais Se vocês vierem pra Buenos Aires Não percam Ó o Ninho Gordo Bom, gente Muito, muito, muito bom Sim Então, muito obrigada Paula Pela indicação E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Se inscreva se você ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo